A proposta que eu ouvi ontem, né, anteontem, os buchichos, os rumores, né, de que seria quarta, quinta e sexta. E que no sábado e domingo obedeceria o decreto. Eu não vejo isso como solução. Porque se antecipar hoje, anunciar que quarta, quinta e sexta vai ser feriado, sábado e domingo você já emenda, são cinco dias que as pessoas vão viajar, vão programar a festa pra beira de um rio, vai visitar os parentes. Eu acho que isso vem de forma contrária ao que nós estamos precisando. Então, minha, particular, minha opinião é de que eu sou contrário. Medidas restritivas, comodidade nas festas, isso nós precisamos. Agora eu não vejo isso aí como solução de forma alguma. Prefeito. Algumas polêmicas em relação ao hospital municipal, referente à construção dos novos leitos de UTI naquela unidade hospitalar. Como que está o andamento aí para essa ampliação, prefeito? Nós estamos aqui para responder sempre e deixar o mais transparente possível. Então, você que está nos acompanhando e até, de certa forma, nos entristece, porque algumas pessoas insistem em passar informações desencontradas. E uma delas está com relação àquela reforma, aquela ampliação do hospital. que é uma coisa, meus amigos, que se arrasta pelo menos 10 anos. Uma emenda lá do deputado Riva, lá de trás, uma emenda parlamentar do Riva, que fez a parte dele lá atrás. O governo só pagou parte ou um pouco dessa emenda. Por isso que a obra travou e vem devagar, vem se arrastando, salvo engano, acredito que não estou enganado. Na época do seu Edson Piovesan, ele retomou aquela obra, mas não existe milagre, não se faz nada sem dinheiro. O seu Edson retomou a obra com a intenção de terminá-la. Faltou recurso, o seu Edson parou também, por falta de recurso, mas ele tentou retomar. E nós agora retomamos ela. De novo, mas a parte burocrática de uma prefeitura é muito diferente de uma particular. Por isso que a coisa é morosa. Uma empresa, nós licitamos de novo a obra, retomamos, viabilizamos o recurso. A empresa veio e começou, não deu conta, parou, rescindimos o contrato e hoje está lá, recomeçando. É até bom que se fala, porque as pessoas, as mesmas pessoas que às vezes, eu quero acreditar que por desconhecimento. Eu sempre penso que não é por maldade não, sabe? Tem comigo no coração que não é por maldade. Mas por desconhecimento, chega e coloca. Inclusive, ontem eu até ouvi um comentário nesse sentido. Ué, mas já está começando uma obra sem documentar. As mesmas pessoas que promovem, tem que retomar essa obra, ao mesmo tempo fica um tipo de olho, né? Ué, mas será que está fazendo certo? Gente, vamos diminuir um pouquinho esse tipo de pensamento. Juar é uma cidade de pessoas trabalhadoras, Juar é um município próspero, de famílias sólidas. E se nós continuarmos ainda insistindo nesse pensamento retrógrado, nesse pensamento antigo, ou então de quanto mais ruim, melhor, e algumas pessoas que ainda insistem nisso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não é isso que nós queremos. Nós queremos o bem-estar dessa população e a prosperidade do nosso município. Resumindo a sua pergunta, a obra retomou hoje, dentro de todos os trâmites burocráticos que devem ser feitos. Então, não venha primeiro estimular, por que essa obra está parada? Dois dias depois vem, peraí, mas será que começou certo? Quer dizer, nós vamos estar sempre assim, fez, errou, não fez, errou também? Vamos parar, e eu vou tomar isso aqui como um desabafo. Vamos parar de torcer para o touro e torcer um pouco mais para o toureiro também. Prefeito, hoje dentro dessa obra existe uma empresa já credenciada, está no andamento, no processo? Jota, ela tinha uma empresa que retomou a obra, as duras penas, de tudo que nós já falamos, né? Ela não deu conta. É um processo até, dentro do poder público, é normal. A empresa lá do Dirceu, do meu amigo Dirceu, começa lá, passa lá por suas dificuldades, fala, ó, eu vou parar, eu não dou conta. Sempre tem um segundo colocado, um terceiro colocado, e essa sequência ela é obedecida. Assim que foi, a segunda colocada retomou, ela participou daquele processo licitatório lá atrás, ficou como segunda colocada, automaticamente a licitação passa a ser dela. e assim que está acontecendo.